Quer ser minha namorada Te amo, você já faz parte dos meus planos Eu vou apagar o desengano Que já viveu, que nunca mereceu Te amo, porque a felicidade está chegando Vamos dar um passeio em Floripa Iniciar um grande amor E olha só que loucura Que tá apaixonado, mas não tem da turma Andando de mozada pela rua No tiro pagode, é segurando a cintura Daquela que fez esse coração gelado Que mantém toda descalça, um dia bem estolarado E que nenhuma outra conseguiu, você levou tão fácil Quem já trocou um grande amor por um instante Por esse baiano, mas eu não creio Coração me faz Coração me faz Coração me faz Vem se qualquer ciúme, então por gentileza, meu bebê Deita com a luz acesa, põe aquele perfume Que hoje a sobremesa são vocês Lalaia, tem fome de doer, sede de rever Mas não quer se perder, se perder, porque o cara E se decepcionar, eu quero mais pro meu Não puxa ajudar, avisa pros ateus Morena, vida tem como ser jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que tirava a sua saia e você pensava a minha boca Vem se qualquer ciúme, então por gentileza, eu quero mais pro meu No tempo só pra lembrar Daquela cena que tirava a sua saia e você pensava a minha boca Morena Boa, Jalinda! Valeu, valeu, gente! Obrigado, gente! Obrigado, galera! Obrigado, obrigado! Beijo!